Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um vídeo da série Grandes Jogos e não poderia ser diferente, sempre vindo um super jogo para você e hoje nós vamos abordar esse jogaço Nemesis é realmente um jogo direcionado ao Meritrashers de plantão, realmente os euros agora vão dar uma dormida pessoal da Meritrash vem junto, porque esse vídeo traz muita coisa boa para vocês vamos trazer todas as nuances desse jogo, regras detalhadas, um review completo feito pelo nosso amigo William que ama esses Meritrashers, tem coleções grandes desse tipo de jogo e realmente ele vai trazer esse suor dessa tripulação que acordou depois de um processo de hibernação, um jogo cheio de blefe, um jogo cheio de terrorismo tenso, aquela intenção na medida certa Nemesis foi feito pelo sensacional designer Adam Coapins, que é o mesmo designer que fez o Lord of Hellas que chegou recentemente no Brasil pela Galápagos é aquele jogo que traz aquelas nuances do mundo semi-cooperativo, com um pouco de blefe sempre aquela tensão pesada nos jogadores, realmente é um jogo difícil para quem já jogou solo sabe que o jogo tem uma dificuldade grande no nível de hardcore mesmo para jogadores que gostam do modo solitário, esse modo mais solitário é interessante que esse jogo ele tem nota 8.4 no Board Game Geek, que é uma referência para muitos jogadores a nível mundial jogadores do mundo todo fazem, dão seu voto lá, colocam sua nota, inclusive você pode dar a sua isso é jogado de uma forma matemática extremamente complexa, nunca ninguém entendeu direito como funciona isso para o ranqueamento de jogos mas está lá dada a nota e realmente uma nota bastante expressiva em termos de referência para Board Game Geek 8.4 é uma nota extremamente alta mas indo diretamente então para o jogo, nós ficamos por aqui deixo vocês com o meu amigão William, que vai passar as regras sempre tão caprichadas e tão detalhadas para que você não precise ficar comendo aquele manual que nem louco então você só usa o manual para dar aquele acabamento mas você baseia no vídeo para aprender as regras e depois daquele review do que ele achou desse sensacional jogo Nemesis nos vemos no próximo vídeo, um grande beijo e até mais! E aí Nemesis Nemesis is a semi-cooperative experience for 1-5 players you will lead one of the unique crew members and try to survive on this goddamn ship While trying to complete your secret objective, you will uncover different parts of the ship, each of them unique, each with a special ability. For example, one will open and close door locks. Another can trigger the auto-destruction of the ship. You will also need to search for useful items which will help you heal, fight, experiment, or even craft new weapons or antidotes. But whenever you move, you will make noise, and that can draw intruders. Your hero can panic and shoot all of his precious ammunition into the air. Or worse, on top of that, combat with intruders is extremely difficult, and you can become seriously wounded or contaminated. If you become contaminated, it might be infectious, and if not dealt with quickly, it will result in your transformation into an intruder. All of this, and much, much more, makes every game of Nemesis a one-of-a-kind cinematic experience. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o William Boit e hoje trago mais esse grande jogo sci-fi, o Nemesis. Nemesis é um jogo da Waking Helms. O seu designer é Adam Koppis, que é um jogo de 2018, de 1 a 5 jogadores, com um tempo estimado de 90 a 180 minutos. O seu peso no BGG está em 3,32 de 5. Então, é um jogo aí que está na categoria dos médios pesados. É um jogo co-op e pode ser jogado também em semi-co-op, com papéis escondidos. Então, começando então com os componentes do jogo. Eu vou mostrar a grande parte deles. É claro que eu não vou mostrar todos agora. Mas conforme a explicação for progredindo e novos componentes forem aparecendo, então eu falo para vocês, beleza? Então, começando aqui na parte esquerda superior, nós temos os tokens de mal funcionamento. Aqui embaixo, esses cubinhos, eles servem tanto para marcar a munição, como para marcar os ferimentos dos personagens. Aqui em cima, nós temos os tokens de barulho. E aqui embaixo, os marcadores de fogo. Aqui na parte direita, nós temos os marcadores aqui de personagens. Nós temos os ovos dos aliens. Nós temos as carcaças dos aliens. E aqui em cima, nós temos os marcadores de status. Então, com relação às cartas do jogo, nós temos aqui no canto esquerdo os itens, que podem vir em quatro cores diferentes. As cartas vermelhas são as militares. As verdes são as médicas. As amarelas são as mecânicas. E as azuis são as cartas craftáveis. São itens que você monta partindo de outros itens. Aqui no canto direito, nós temos as cartas de evento. Aqui embaixo, nós temos as cartas de dano severo. Aqui embaixo, nós temos as cartas de ataque dos aliens. E aqui, nós temos essas cartas de contaminação, que funcionam da seguinte forma. Você vai pegar ela junto com este aparato aqui. E você vai encaixar ela aqui. E essa carta vai dizer se você está infectado ou não. Então, aqui estão os componentes individuais de cada personagem. Começando aqui pela esquerda, nós temos um pequeno playerade com o número que bate com o número do seu cardholder. Por que esse número? Porque no NEMS existe uma modalidade que é o semi-cooperativo. No semi-cooperativo, cada jogador recebe papéis escondidos. Com missões que devem ser realizadas para que ele vença o jogo. Então, por exemplo, um jogador pode receber uma missão dizendo que o jogador 2 deve morrer para que você vença o jogo. Então, é necessário que rapidamente o jogador saiba quem é o jogador 2. Então, é por isso que esse cardholder sempre vai estar virado para a mesa. Para que os jogadores, então, saibam com mais facilidade quem é quem na mesa. Aqui nós temos um deck. Este deck é específico de cada personagem. Nesse caso aqui, estou mostrando para vocês o mecânico. Então, este deck são todas as cartas do mecânico. Temos aqui a própria cartela, então, do mecânico. Com algumas funções. Itens a serem craftados. Temos aqui a miniatura, então, do mecânico. E aqui, do outro lado, temos também aqui marcadores. Também que vão marcar a vida do mecânico. Entre outras funções. Aqui embaixo nós temos a carta que é o item primário dele. Que ele começa o jogo com isso. E aqui nós temos essas cartinhas aqui que são quests. Que quando você completa essa quest, você vira e você ganha o item específico. Então, esses são os itens individuais, então, de cada personagem. Então, para finalizarmos os componentes, aqui nós temos a cartela de intruder. Para quem não sabe, os intruders são a espécie Allen presente no jogo base de Nemesis. Aqui no canto esquerdo nós temos todos os intruders disponíveis no jogo. Sendo a rainha a mãe de todos eles. Aqui no canto esquerdo nós temos essa bag, que vem com diferentes tipos de tokens. Que permite a evolução e a colocação de Nemesis no jogo. Aqui embaixo nós temos essas cartas, são chamadas cartas de fraqueza. É aqui que nós vamos explorar as fraquezas dos Nemesis conforme nós pesquisamos. Através de corpos, ovos e através da própria carcaça dos intruders. Então, conforme nós vamos fazendo essa pesquisa, nós vamos habilitando fraquezas. Como essa aqui. Que permite descobrir que os intruders têm uma certa fraqueza ao fogo, por exemplo. Aqui em cima nós temos os dados. Então, temos os dados de ataque, que são esses dados vermelhos. E temos os dados de ruído aqui, que conforme nós rolamos, nós vamos fazer barulho e chamar a atenção dos Nemesis. Vamos lá então pessoal, começando a explicação de Nemesis. Nemesis é um jogo que é dividido em duas fases. Temos a primeira faixa, chamada de player phase, ou fase dos jogadores. E a segunda faixa, chamada de event phase, ou fase dos eventos. A primeira coisa que você tem que realizar então na sua player phase é comprar até 5 cartas do seu deck de ação. E por que eu digo até 5? É claro que no começo do jogo você não tem nenhuma mão. Então você compra as 5 cartas. Mas no decorrer do jogo, conforme as rodas vão passando, você pode guardar cartas de uma rodada para a rodada seguinte. Então basta você completar a sua mão até você ter 5 cartas. O próximo passo então é o primeiro jogador passar o seu respectivo token para o próximo jogador, que é o jogador da esquerda. E assim aquele jogador vai começar então a rodada. Ele realiza duas ações ou passa. Então o segundo jogador, o jogador da sua esquerda, vai realizar duas ações ou passa. E assim sucessivamente até que todos os jogadores tenham feito duas ações ou passado. A rodada player phase não termina enquanto todos os jogadores estiverem passados à sua vez. Quando todos os jogadores passaram, então nós vamos para a segunda rodada que a event phase. A primeira coisa que nós vamos fazer então na event phase é mover o time track aqui um ponto para a direita. O time track ele simboliza o tempo passando no decorrer do jogo. Se no caso a auto destruição estar ativada também, nós também vamos mover um ponto para a direita. Depois de nós movermos os dois tracks ou somente um, caso a auto destruição não esteja ativada, nós vamos então para a fase que os intruders vão atacar os nossos personagens. Nesse caso aqui, que vocês podem ver que o intruder está junto com o personagem, ele iria atacar um personagem aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como que funcionam então os ataques. Depois, a próxima etapa, cada intruder que estiver em uma região com chama aqui, ele vai tomar um dano de chama. E depois disso nós vamos então resolver as cartas de evento, chamadas de event cards. Então eu vou pegar um aqui para vocês, só para mostrar para vocês como que funciona. Por exemplo, essa carta aqui. Essa carta então é uma carta de evento, certo? Então vocês vão olhar ali em cima, ali tem alguns símbolos, que são os tipos de intruders existentes no jogo. E tem um número também, que nesse caso é o número 3. Então como que funciona então? Então vamos supor aqui, vamos pegar... Eu vou dar só um exemplo para vocês aqui desse intruder aqui em cima. Esse do canto esquerdo, que ele é um adulto. Então lá no mapa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o adulto, então esse é o intruder adulto. E ele vai andar para o corredor 3, como mostrado ali. Então todos esses intruders mostrados aqui, eles vão caminhar para o corredor 3. É claro que aqueles que têm um encontro com o personagem nosso, eles não andam. Então eles vão ficar travados aqui. Mas nesse caso, nesse exemplo, esse daqui então vai andar para o corredor 3. Aqui tem uma numeração 3 no corredor. Então ele vai fazer esse movimento aqui. Então fazemos esse movimento com todos os intruders do jogo. Aqueles, no caso, que aparecem aqui somente. Então aqueles que não aparecem, então não movimentamos. E depois vamos para o evento propriamente dito. Fazemos a leitura desse evento. E depois nós vamos então para a próxima etapa, que é o desenvolvimento então da nossa bag. Da nossa bolsinha ali cheia de tokens. Eu vou mostrar para vocês como que funciona então, que é um pouquinho mais completo. Então depois de nós resolvermos então o nosso evento, nós vamos descartá-lo. E vamos para a próxima etapa, que é comprar um token dessa bag aqui. Então esses são todos os tokens disponíveis no jogo. É claro que a quantidade de cada um então é feita pelo setup do jogo. Então esse primeiro token é o token de larva. Então quando você compra ele, você vai descartá-lo. E você vai substituir ele por um token de adulto. Você vai então colocar aqui dentro da bag. A mesma coisa acontece com o token de creeper. Você vai retirar ele do jogo e você vai introduzir então agora um token de breeder dentro da bag. Como vocês puderam perceber, então é uma mecânica de evolução. Então sai uma larva, entra um adulto. Ou sai um creeper, entra um breeder. Mas agora então se comprarmos esses dois tokens aqui, que são os tokens de adulto e os tokens de breeder. Então é um outro tipo de mecânica que acontece. Então todos os jogadores, vamos supor então que eu comprei então este token aqui, que é o token de adulto. Todos os jogadores que não estiverem em combate, como esse jogador aqui está na mesma sala de um intruder, né? Vai rolar então o dado que é o dado de nós, o dado de barulho. Então depois eu vou explicar para vocês como que funciona a mecânica do barulho no jogo. Mas saibam que quando eu compro então ou um token de adulto ou um token de breeder, Então eu vou ter que enrolar para ver se eu fiz barulho ou não. Depois então de resolvido, então esse respectivo token volta para a bag. Quando comprarmos esse token, que é o token da Queen, da nossa rainha, Se alguém estiver no nest, no ninho, na localidade então do ninho, Então a rainha vai aparecer no jogo. Caso isso não ocorra, então vamos pegar então um ovo, E vamos estar colocando este ovo lá naquele board. Lembra aquele board que eu falei para vocês no começo, que é o intruder board? Que é a nossa cartela ali dos intruders? Então ali tem uma região onde você coloca então os ovos, né? Do nest, do ninho. Então ali você vai estar colocando um ovinho ali, E pronto, então você vai estar devolvendo esse token aqui para dentro, de volta para a bag. Então funciona assim, basicamente você compra e você faz a resolução, E depois você, dependendo, você volta para a bag ou retira o token de jogo. Então como eu falei para vocês no começo do nosso vídeo, O Nemez é um jogo que pode ser jogado tanto de forma cooperativa ou semi-cooperativa. Então pode ser que numa mesa hajam múltiplos vencedores, Como pode ser que em uma mesma mesa hajam vencedores e perdedores. Então como nós fazemos então para sobreviver nesse jogo, para ser vencedor? Existem dois pontos, o primeiro deles então, é você cumprir o seu objetivo. Então cumprindo o seu objetivo está a meio passo da vitória. O segundo ponto então, é você sobreviver a esse inferno aqui, chamado Nemez, essa nave. Essa nave aqui é muito cruel com você. Então existem algumas situações que acontecem nessa nave que pode te dar a vitória ou a derrota. É claro que os jogadores também, eles cooperam muito para a vitória e a derrota. Mas eu vou mostrar para vocês alguns pontos aqui a se considerar. Primeiro, time track. Se o time track ele chega a zerar aqui, a nave vai dar um salto de hiperspaço. E se nesse momento que a nave dá esse salto, você não estiver hibernando, Você vai sofrer uma força G tão forte que você vai morrer. Então não tem outra escolha aqui. Ou você hiberna ou você morre. A mesma coisa acontece aqui com a autodetonação. A autodetonação quando chega aqui, ela vai explodir a nave. Então a nave inteira explode, matando todos os personagens, inclusive mata também os intruders. Que no caso do hiperspaço, os intruders não morrem. Então como que você faz para escapar, então, se a nave inteira explode? Então quando chega nesse ponto aqui, os escape pods eles são ativados. Então se você já cumpriu o seu objetivo, você pode fugir da nave. Então essa é uma situação que você tem que considerar no jogo. Objetivos, você quer que os intruders morram ou não morram. Então tudo vai depender, certo? Depende também para onde a nave está indo. Porque nós temos aqui as coordenadas da nave. Caso a nave dê um salto por hiperspaço, você tem que colocar a nave na direção da Terra. Existem outras situações, como os motores. Os motores, eles também vão ter que estar funcionando. Aqui vem um jogador aqui, vai mexer aqui e vai deixar um token baixo. Pode ser que ele sabote a nave e deixe um token de mau funcionamento. Então esse motor está desligado. A mesma coisa acontece com os outros motores. Então se tivermos aí dois motores desligados, a nave não funciona. Token de mau funcionamento. Se comprarmos o nono token de mau funcionamento, a nave também perde a sua integridade. Então ela também não funciona e todos morrem. Por exemplo, se o nono token também de chama é comprado também, a nave explode e todos morrem também. Então essas são algumas situações que ocorrem no jogo de Nemesis que podem te dar a vitória ou pode te dar a derrota. Então vai depender dos jogadores colaborarem ou não. Também existe uma situação no qual você cumpre o seu objetivo, você sobrevive, mas você tem essas cartinhas aqui, que são as cartas de contaminação. Neste caso você vai testar todas as cartas de contaminação e se tiver em alguma delas escrito Infected ou Contaminado, você então vai pegar o seu deck de ação, que é este deck aqui. Você vai colocar todas as cartas de Contaminado nele, você vai embaralhar e você vai comprar quatro cartas. Neste caso aqui, então, você vai ver, caso uma dessas quatro cartas tenha uma carta de Contaminado, você está morto também. Então não basta apenas cumprir o seu objetivo de sobreviver, você também tem que estar limpo também, não pode estar contaminado. Então agora vamos falar então dos momentos críticos do jogo. O primeiro momento crítico do jogo é quando o primeiro intruder aparece no jogo, aparece dentro da nave. Então neste momento, quando o primeiro intruder aparece, então todos os jogadores vão ter que escolher um dos seus dois objetivos que eles receberam no começo do jogo. Então eles pegam um, ficam para eles e o outro eles descartam. Então esse é o primeiro momento crítico. O segundo momento crítico é caso algum dos sobreviventes morram. Neste momento, então, todos os escape pods, que são esses podzinhos aqui nas laterais da nave, todos abrem. E daí todos os jogadores restantes têm a possibilidade de escapar da nave. Existem algumas situações também que abrem escape pods, como esse marcador aqui de autodestruição. Quando ele cai do 4 para o 3, perceba que tem um símbolo aqui. Então também todos os escape pods eles abrem. Outra situação também é quando esse marcador cai do 9 para o 8. Perceba que aqui também tem um símbolo. Isso significa que as câmaras de hibernação também são abertas. Então caso você cumpra esse objetivo, você pode neste momento estar hibernando também e finalizando a sua missão dentro da nave. Então antes de falarmos sobre as ações, vamos falar sobre os objetivos do jogo, que são os mais variados possíveis. Como por exemplo, o jogador X não pode sobreviver, você tem que ser o único sobrevivente, você tem que mandar um sinal, você tem que alcançar a terra ou Marte, você tem que descobrir alguma fraqueza dos intruders, ou por exemplo, você tem que destruir o ninho. O ninho está em alguma dessas localidades aqui ainda não reveladas. Então esses são alguns dos objetivos que você vai receber durante o jogo. Então agora vamos então para as ações do jogo. Então agora vamos falar das ações do jogo. Existem as ações básicas, que são essas que estão listadas aqui no canto esquerdo da cartela do jogador. E elas são movimento, atirar, ataque corpo a corpo, pegar um objeto pesado, fazer trocas e craftar um item. Todas essas custam 1 de ação. E temos também uma ação que é um pouquinho mais custosa, que é o movimento cauteloso, que custa 2. Além das ações básicas, nós temos também as ações das nossas cartas, as cartas de ação. As cartas de ação, elas custam de 0 a 2. Percebam que aqui eu estou mostrando cartas apenas de custo 0 e 1. Além das cartas de ação, nós também temos as ações dos itens. Então os itens também, muitos dos itens também você tem que gastar a ação para realizar o efeito daquele item. E por último, nós temos também as localidades. A maioria das localidades do jogo, você também tem que pagar um custo para realizar a ação. Por exemplo, essa localidade aqui, que é o sistema de controle de incêndio, você pagando 2, você vai ativar essa localidade. E daí você tem que olhar, então, aqui nesse play-rate aqui, encontrar a região que você está fazendo a ação, nesse caso, e realizar a ação conforme está descrito aqui. Então aqui é um play-rate bastante grande, não vou explicar todas as locações, porque são muitas. Temos o lado 1 e temos também o lado 2, então é bastante informação. Mas saiba que as localidades você pode rapidamente estar vindo, então, nesse play-rate e vendo, então, o que cada localidade faz. Então essas são todas as ações possíveis, então, no jogo. Então agora eu vou explicar com mais detalhes sobre as ações básicas. Então antes de entrarmos nas ações básicas do jogo, eu vou falar para vocês como que nós pagamos o custo de uma ação no jogo. Vamos supor, então, que eu queira fazer um movimento que tem um custo 1. O que eu faço? Eu vou pegar uma carta aqui que eu não vou usar esse round ou no futuro round e descarto ela. Simples assim. Vamos supor, então, que eu queira fazer uma ação que é uma carta que está na minha mão, por exemplo, essa aqui do corredor técnico, que tem o custo 1. Então eu descarto essa carta e agora sim eu vou pagar o custo. Então eu vou ver uma carta que eu não vou usar. Vamos supor essa, eu não queira usar. Então eu descarto ela, pago o custo e faço aquela ação. A mesma coisa acontece, então, com as localidades aqui, por exemplo. Essa sala de controle de incêndio, ela tem um custo 2 para você fazer a ação dela. Então o que você faz? Descarta duas cartas da sua mão e realiza a ação. Então é assim que funciona a questão das ações no jogo. Agora outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre esses símbolos aqui. O primeiro significa que esse item tem que ser carregado. E aqui embaixo nós temos, então, dois slots. Tá? Então, o slot da mão esquerda e a mão direita. Então você basta colocar esse item em algum desses slots. O segundo, essa arminha aqui, essa arminha diz que esse item só pode ser usado em combate. Mas caso essa arminha tivesse um X aqui, significaria que essa arminha, esse item, no caso, poderia ser usado a qualquer momento, exceto em combate. Tá? Então, depois que falamos isso, então, sobre os custos e sobre algumas iconografias aqui. Então vamos lá, vamos para o movimento, então. Como que nós realizamos o movimento? Como eu falei para vocês, então, nós vamos, então, descartar uma carta e vamos realizar o movimento. Aqui no mapa do jogo, o mapa do jogo, ele é dividido tanto em salas como corredores. Então, basicamente, todo mapa são salas e corredores. Os corredores, normalmente vocês veem um número aqui, um, dois, três, quatro. Isso é para um fato que eu vou explicar logo mais agora, tá? Mas saiba que quando você for realizar o movimento e você tem um amiguinho aqui na outra sala, você simplesmente realiza o movimento como eu fiz aqui. E aí, realizamos o movimento, vamos para outra ação. Mas vamos supor, então, que você queira realizar esse movimento por uma sala que ainda não foi explorada, tá? Então, como que nós fazemos? Nós vamos revelar, então, a sala, tá? Então, como que funciona aqui a sala, tá? A sala, nós temos aqui a ação da sala, o nome dela, tá? É o tipo de sala que ela é. Temos esses números aqui que pode ver que é uma contagem regressiva. Quatro, três, dois, um, zero. E aqui é o símbolo, né, da sala, né, a parte da ilustração da sala. Pegamos a sala, nós vamos, então, ver o que que saiu aqui dessa sala, qual que é o token que saiu aqui dessa sala, tá? Nós vamos ver esse número aqui. Esse número está mostrando um 1. Então, significa que essa sala aqui, nós vamos setar ela no 1. Vocês percebam aqui que aqui tem um risquinho aqui, né, nesse hexágono aqui. E você vai setar a sala que fique alinhada com o 1 ali. Por quê? Porque no momento que nós usarmos uma vez essa sala, ela vai girar, né, lembra que eu falei que tem uma contagem regressiva? Ela vai girar e vai zerar. Então, nós não podemos mais realizar nenhuma ação nessa sala. Por acaso, se esse símbolozinho aqui fosse um 3, então, nós setaríamos um 3, tá? E daí, nós usamos a ação uma vez, vai pro 2, vai pro 1 e depois cê 0 e você não pode usar mais essa sala. Então, é pra isso que funciona, então, esse símbolozinho aqui em cima. O símbolozinho de baixo significa que um token de incêndio vai ser colocado nessa sala assim que a gente entrar. Lembrando que os tokens de incêndio significa que a sala está em chamas e vai dar dano no nosso personagem, dano nos intruders também, né, e assim por diante, tá? Assim que nós se movermos pra uma sala que não tenha nenhum intruder ou não tenha nenhum companheiro nosso, nós, então, vamos ter que girar esse dado, que é um dado que vai fazer o barulho. Então, vamos supor que eu tenha girado um 2. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um tokenzinho desse, que é um token de barulho, e vou colocar aqui no corredor 2. Isso significa que o barulho que eu fiz ecoou pelo corredor 2. Vamos supor que eu girei um 4, então, eu vou colocar lá um barulho, em vez do corredor 2, no corredor 4. Mas vamos supor, então, que eu tirei essa ranhura aqui, tá? Essa ranhura aqui não é legal de tirar, tá? Então, se eu tirar essa ranhura, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se tem intruders nas salas adjacentes. Lembrando que adjacente são todas as salas que é interligada por um corredor à sala que eu tô, tá? Então, neste caso aqui, tem intruders na sala adjacente. Daí eu vou verificar se tem algum companheiro de time meu que esteja naquela sala. Neste caso tem, mas vamos supor que não tenha, tá? Se não tenha, todos esses intruders que estão na sala adjacente vão vir pra minha sala. Então, seria dessa forma. Então, se eu tirei a ranhura, então, a primeira coisa que eu verifico é tem intruders. Tem intruders? Tem um companheiro junto? Tem. Se tem, os intruders não se movimentam. Caso não tenha, os intruders se movimentam. Mas, nesse caso, tinha, então, companheiro. Então, os intruders não se movimentaram. Então, neste caso aqui, acontece dessa forma. Mas vamos supor, então, que não tivesse intruders, tá? Não tem intruders. Então, o que vai acontecer? Como eu girei isso daqui, eu vou colocar, então, um marcador de barulho em todas as saídas e entradas dessa sala. Neste caso, são essas quatro, tá? Então, eu fiz barulho que ecoou por todas as salas, tá? Aqui, perceba nessa sala aqui, que o ponto 3 dessa sala não é um corredor, e sim esse pontinho vermelho, tá? Esse pontinho vermelho, ele significa que é um corredor técnico, é chamado de corredor técnico. Corredor técnico é como se fosse uma sala de ventilação, e ela interliga todas as salas do jogo, tá? São todas interligadas. Então, sempre que eu não fizer um barulho nessa sala, que caia no ponto 3, ou tenha que colocar tokens em todas as salas aqui, quando eu for colocar aqui, então, numa sala que tem esse pontinho vermelho, na verdade, eu vou colocar lá em cima, estão vendo? Lá em cima, no canto esquerdo, tem um círculo com uma setinha, eu já coloquei, então, um token de barulho lá, então, sempre que acontecer isso, você vai colocar, então, um token de barulho lá em cima. Significa que em todos os corredores técnicos deste mapa, foi gerado barulho, tá? Mas vamos supor, então, que eu não tirei essa ranhura, tá? E eu tirei esse X aqui, aqui tem um Xzinho, ó. Esse Xzinho significa que nada acontece. Mas se por um acaso eu estiver coberto de gosma, como neste caso aqui, então, eu vou desconsiderar esse X quando eu tirar o X, e o X vai valer como se fosse uma ranhura. Então, vai acontecer da forma que eu falei anteriormente lá, com todas aquelas regras, né? Os intruders vêm ou não vêm, você faz barulho em todas as salas ou não faz, então, vai ser conforme eu falei anteriormente. Então, a movimentação, basicamente, é isso. Então, agora, vamos começar a falar sobre os tokens de exploração, começando, então, com o token de chama. O token de chama, quando você revela ele, você vai colocar, então, um tokenzinho de chama na sala no qual você revelou o token. Isso significa que todo personagem que terminar a sua ação naquela sala, vai tomar um dano de chama. Os danos estão nessa parte direita da carteira de personagem. Quando você toma um dano, você abaixa aqui em um, o marcador aqui. O segundo dano, você vai abaixar mais um, e no terceiro dano, você vai tomar um dano severo. Então, você vai comprar uma carta de ferimento severo. Os tokens de chama também, quando, na etapa dos intruders, quando eles estão numa sala que está pegando fogo, existe uma etapa no qual os intruders também tomam um dano de fogo, tá? Os tokens de fogo existem oito no jogo, caso seja pedido que você compre o nono, então, toda nave nêmesis, ela pega fogo, entra em um estado que ela é consumida pelo fogo, e ela explode, matando todos os personagens e os intruders. Então, com relação ao token de chama, seria isso. Agora, temos o segundo token, que é o token de mal funcionamento. O token de mal funcionamento, também existe o tokenzinho dele, específico, você vai colocar na sala. E o que que acontece? Quando a sala está com mal funcionamento, você não pode fazer a ação daquela sala. Existem personagens que fazem reparos, existem cartas, ações de reparar. Então, quando a sala é reparada, você vai retirar, então, o token, e aquela sala volta a funcionar. Da mesma forma que os tokens de fogo, os tokens de mal funcionamento existem oito no jogo, caso seja pedido que você compre o nono, então, significa que toda a nave Nemesis, ela perde sua integridade, e vocês vão ficar ao relento no espaço, significando que todos morrem também. Então, se alguém reparar a sala, então, esse token sai e volta para o supply do jogo. Outra coisa interessante é que os tokens, então, de mal funcionamento, se eles forem colocados no NEST, que é o ninho, ou for colocado em alguma sala que contém slime, vocês podem considerar que aquela sala ainda continua funcionando. Outra coisa, se o token de mal funcionamento está na câmara de hibernação, todos os jogadores que já estão hibernando, considerem eles como hibernando. Os jogadores que ainda precisam hibernar, daí sim esses jogadores precisam tirar esse token antes para fazer a ação de hibernação. Então, o token de mal funcionamento seria isso. Temos o token de slime, que significa que você vai colocar o status, o marcador de status aqui no slime, então, a partir de agora, você está coberto de gosma. Temos o marcador de porta. O marcador de porta, quando você está se movimentando, por exemplo, eu fiz esse movimento aqui, passei por esse corredor, e revelei o marcador de porta, significa que você vai colocar uma porta nesta região. Os corredores, todos os corredores possuem portas, tá? É considerado como sempre que a porta está aberta. Então, caso você tire o marcador de porta, então, você vai colocar uma portinha neste lugar aqui, e a partir de agora, a porta está fechada. Tanto personagens como intruders, eles não se movimentam pelas portas, tá? Quando a porta está fechada. Caso tenha um intruder, e o intruder vá se movimentar aqui em direção ao personagem, então, ele para o seu movimento e ele vai quebrar a porta. Então, você vai ter que colocar a porta assim, abaixada, caída, significando que aquela porta está destruída. Portas destruídas nunca mais podem ser fechadas novamente. Caso tenha mais de um intruder, todos param o seu movimento e destroem a porta. Outra coisa interessante é que, caso o intruder venha por um movimento, uma rolagem de dados de barulho, ele é considerado que a porta está aberta, e ele vai fazer o seu movimento normalmente. Ele vai encontrar um modo de entrar aqui, nesta câmera aqui, nesta sala, tá? Então, com relação às portas, seria isso. Temos também o token de silêncio, tá? Então, aqui nada acontece, mas se você está com o status de gosma, você vai considerar o seu token como se fosse esse token aqui, que tem esse arranhão aqui, tá? Esse token de arranhão, ele funciona da mesma forma que eu falei com relação ao dado, quando você gira também este token aqui. Então, como eu já falei para vocês, funciona da mesma exata forma. Então, esses são os tokens de exploração, e agora nós vamos, então, para o segundo passo aqui das nossas ações básicas, que é atirar ou fazer um ataque corpo a corpo. Então, eu vou explicar para vocês como que funciona. Então, antes do combate em si, vamos falar de um termo bem importante neste jogo, que é o encontro. O encontro, ele acontece por várias situações, mas saibam que existe uma situação que não é considerada encontro neste jogo. Por exemplo, se o intruder, ele se movimenta para essa sala aqui, onde contém um personagem, essa situação aqui não é considerada encontro. Então, o movimento do intruder para uma sala de um personagem não é encontro, tá? Mas saiba que, quando acontece, então, o encontro, nós temos algumas etapas que nós temos que seguir. Então, a primeira delas é nós removermos todos os tokens de barulho. E depois que nós fizemos isso, nós vamos, então, para o ponto 2, que é comprar um token dessa bagzinha aqui. Então, nós compramos um token. Então, por exemplo, esse token aqui é um token de adulto. Então, nós vamos pegar um adulto, tá? Vamos supor que esse adulto está fora do jogo. Nós vamos colocar esse adulto aqui. Então, sim, agora, sim, esse é um encontro. Então, o encontro, normalmente, o intruder, ele aparece do nada. Assim, né? Então, qual que é o terceiro passo que nós vamos fazer? Nós vamos, então, colocar a miniatura como eu fiz no jogo ali, na sala onde está o nosso personagem. E o quarto ponto, nós vamos pegar, então, esse token. Esse token, ele tem um lado que tem um símbolo e tem um lado que tem um número, tá? Uma numeração. Então, nós vamos comparar essa numeração com o número de cartas que nós temos na nossa mão. Agora, neste caso, eu tenho quatro cartas, tá? Então, se o número que eu tenho aqui, se o número de cartas que eu tenho é igual ou maior que este número que apareceu aqui, então, nada acontece. Mas, caso esse número fosse menor, por exemplo, eu tenho três cartas agora, então, este intruder aqui, que no caso é um adulto, ele chegaria já me dando um ataque surpresa. Então, é para isso que serve, então, essa numeração aqui atrás, tá? Depois eu vou explicar para vocês como que funciona a questão do dano no ataque surpresa. Mas saibam, então, que se o número de cartas não é suficiente, então, você tem um ataque surpresa vindo do intruder, tá? Outra situação, caso seja comprado um token aqui que aqui não tenha nada, seja um token vazio, então, você vai colocar marcadores de barulho em todas as saídas de corredores daquela sala. Então, vamos para o combate, então. Eu vou fazer uma simulação aqui, eu vou descartar uma carta, vou fazer uma ação básica de movimento e movimento para cá, aonde tem um intruder, um adulto. Sabe aquela situação que eu me movimentei para uma sala que contenha um inimigo não significa que isto é um encontro, então, não segue aquelas regras que eu falei para vocês de encontro anteriormente. Mas vamos lá. Então, agora eu tenho a opção tanto de atacar esse inimigo como de fugir, tá? Que não é uma boa opção. Vamos, então, para o ataque. O ataque, então, eu descarto uma carta e posso fazer tanto o ataque a longa distância, que é o atirar, como o ataque corpo a corpo, que é muito, muito pior. Também é uma situação que, se você não tem opção, você faz um ataque corpo a corpo. Depois vocês vão ver o porquê. Mas, para atirar, também eu dependo de ter uma arma que atire a longa distância e que tenha munição. Neste caso, eu tenho. Então, descartei uma carta, descartei um cubinho e vou gerar esse dado aqui. Esse dado, ele tem várias faces. Vamos começar por essa aqui, que logicamente é uma face em branco, que significa que eu errei qualquer que seja o alvo. Este símbolo aqui significa que eu acertei se for uma larva ou um creeper. Já esse símbolo aqui significa que eu acertei se for uma larva, um creeper ou um adulto. Então, a partir de agora, eu já estou acertando aquele adulto. Este símbolo aqui significa que eu acertei qualquer que seja o alvo, um de dano, e acertei qualquer que seja o alvo, dois de dano. Então, vamos supor que eu tirei essa face, que é o suficiente já para acertar ele. Vou pegar um cubinho de dano e vou colocar lá. Como que eu sei se eu matei ou não aquele inimigo, tá? Se aquele inimigo é um ovo ou uma larva, um de dano já é o suficiente para matar ele. Mas caso seja um creeper ou um adulto, então eu vou ter que comprar uma carta desse deck aqui de intruder attack, tá? Eu compro uma carta aqui e vou ver esse símbolo aqui. Se o número de cubinhos que tem lá é igual ou maior que esse símbolo, que esse número aqui, desculpe, então imediatamente eu matei ele. Caso não seja, então eu não matei. É interessante vocês saberem que os números, eles são diferentes. Então é bem interessante porque é temático que você atirou, mas você não sabe direito aonde você acertou. Então simula basicamente isso. Você acertou em alguma região que é mais resistente dele naquele momento e ele não morreu. Ou você pode ter atirado em uma região que não é tão resistente, né? Então você acabou matando ele. Mas saiba então que quando você compra, então, quando você atira então em um creeper ou um adulto, você tem que comprar uma carta dessa. Quando você atira em um breeder ou em uma queen, que é uma rainha, você vai comprar duas cartas dessas e você vai somar esse número. Então é muito mais difícil matar um breeder ou uma queen. Funciona dessa forma a questão do ataque, tá? O ataque é a longa distância, obviamente. O ataque melee ou que é o ataque corpo a corpo segue basicamente as mesmas regras com as seguintes exceções, tá? Você, primeiramente, para fazer um ataque melee, você vai ter que comprar uma carta de contaminação, então você se contamina para você fazer esse ataque. Logicamente, essa carta de contaminação não significa que você está contaminado, mas existe uma chance de você estar contaminado. Outra coisa que acontece é na situação da rolagem do dado, tá? Caso você erre, tá? Essa rolagem do dado, ou você vai, então, ter que comprar, então, uma carta de dano severo. Então, por isso que eu falei que o ataque corpo a corpo é muito mais perigoso, tá? Então, vamos supor que eu errei, então, direto, eu já compro uma carta de dano severo e a carta de dano severo prejudica muito o seu personagem. Por exemplo, essa carta aqui que eu comprei atingiu, significa que o intruder fez um contra-ataque, atingiu o meu corpo, tá? E neste momento para frente, eu não compro mais cinco cartas para repor minha mão, e sim compro quatro cartas, tá? Então, essa carta aqui, você compra e ela vai ficar com o teu personagem. Depois eu vou falar para vocês como que funciona a questão da morte do personagem, tá? Não é muito difícil do personagem morrer, tá? Então, você perceba que toda situação aqui que eu tinha que tomar um dano, dois danos, e o terceiro, sim, eu comprava, então, uma carta de dano severo. Se eu errar, então, no ataque corpo a corpo, eu direto compro uma carta de dano severo, né? De ferimento severo, tá? Existe a opção também de escapar. De escapar, eu também vou ter que descartar uma carta, vou ter que fazer o movimento e fujo para uma localidade adjacente também, tá? Caso aquela localidade adjacente não tenha nenhum inimigo ou personagem, então, eu vou ter que girar o meu dado de barulho, tá? Caso tenha, eu não giro. Mas, sabe, é que o intruder, ele vai atacar, tá? Então, o intruder, então, você vai comprar uma carta de ataque dos intruders e vai resolver ela, tá? Então, também a questão do, a questão também de você fugir do intruder é muito, muito perigoso. Caso um personagem ou um intruder morra, então, você vai ter que colocar o devido token de corpo daquele personagem, por exemplo. Se, neste caso, esse personagem que é o personagem nosso morrer, então, eu vou pegar um tokenzinho de corpo, que é esse tokenzinho aqui, e ele vai ficar nessa sala aqui, certo? Caso o intruder morra, então, eu vou pegar um tokenzinho de carcaça, que é esse token aqui, vou tirar a miniatura e vou colocar, então, este tokenzinho aqui. Então, funciona dessa forma, porque você pode também interagir tanto com o corpo do teu personagem, do personagem que morreu, ou como com a carcaça do intruder que morreu. Então, por isso que você tem que colocar esses tokens. Existe uma situação na qual, quando nós estamos dando dano, que pode sair, no caso, essa setinha aqui. Neste exemplo, estamos com a nossa gloriosa rainha em jogo, então, é por isso que nós compramos duas cartas para somar os danos, para ver se a gente matou ela ou não. No caso, sair essa setinha, então, o que nós vamos fazer? Significa que o nosso inimigo sofreu um dano e sentiu aquele dano, então, ele vai fazer o recuo. Então, esse símbolo de setinha se chama ícone de recuo. Então, para onde ela vai recuar nesse caso? Então, vamos comparar uma carta de evento e nós vamos ver aqui o número que saiu. Neste caso, é o número 4, então, significa que a rainha vai recuar pelo corredor 4, indo, então, para essa outra sala adjacente. Neste caso aqui, caso ela recua para um corredor técnico, então, significa que ela fugiu pelos dutos de ventilação, então, ela sai de jogo. Então, é assim que funciona quando sai, então, esse ícone de recuo. Então, agora vamos, então, para o ataque dos intruders. O ataque dos intruders acontece em três situações diferentes. A primeira, quando é um ataque surpresa, quando tem um encontro, eles chegam atacando, acontece aquela situação que eu falei para vocês anteriormente. A segunda situação é na fase dos intruders, que a event face, então, tem uma etapa que os intruders atacam. E até a terceira opção, que é quando o nosso jogador tenta escapar de um inimigo, então, aquele inimigo vai tentar atacar também ele. Então, como que acontece? O que nós temos que fazer quando acontece a situação de ataque? Nós vamos, então, comprar uma carta. Então, aqui, comprei essa carta aqui. A primeira coisa que nós vamos ver é se tem o símbolo do intruder correspondente à sala que eu estou simulando aquele ataque. Neste caso aqui, esse último símbolo é o símbolo de rainha, então, a rainha vai fazer esse ataque. Mas, caso não tenha o símbolo de rainha aqui, nessa situação aqui, então, seria como a rainha errou o seu ataque, ela tentou atacar e não acertou. No caso que tenha dois personagens na mesma sala, então, quem que a rainha, neste caso, vai atacar? Ela vai atacar quem tem menos cartas de ação na mão. Existe a situação também que é do evento de compra, nesse caso, o jogador que é o primeiro jogador ou o jogador que está à direita daquele jogador na ordem de turno é atacado. Então, existem essas duas opções. Existe também uma situação quando uma larva vai nos atacar. Então, o que acontece? Quando a larva nos ataca, então, não compramos, então, a carta de ataque dos intruders. A larva, ela ataca automaticamente entrando dentro do nosso personagem. Então, nós vamos pegar a larva e vamos colocar aqui na cartela do nosso personagem. O que isso significa? Significa que, a partir desse momento, provavelmente estamos contaminados. E para simular isso, então, nós vamos comprar uma carta de contaminação e vamos colocar o nosso descarte. Aproveitando a deixa, como que funcionam as cartas de contaminação? Elas entram dentro da nossa pilha de descarte. Mas, conforme nós vamos descartando cartas, nós vamos reembaralhar o nosso deck de ação e elas poderão ser compradas. Neste caso aqui, por exemplo, eu comprei cinco cartas e uma dessas cartas é a carta de contaminação. Perceba, então, que ela está sujando, então, a minha mão. Em vez de eu ter cinco cartas diferentes, eu tenho uma carta de contaminação que não serve para nada, né, dentro da minha mão. Vamos supor, então, que eu comprei duas cartas de contaminação ao invés de uma. Então, veja o quanto que me sobra de cartas de ação na minha mão. E o pior ainda é que eu não posso descartar nenhuma carta de contaminação para fazer uma ação. Então, essas cartas são inúteis, vão sujar a minha mão, como eu disse, e eu não posso descartá-las. Então, para descartar, então, para fazer uma ação, eu tenho que descartar dessas cartas restantes aqui. Interessante também é que as cartas de contaminação, elas podem ser removidas, obviamente, com várias ações no jogo, como tomar um banho na cantina, você pode também fazer uma cirurgia, no caso, para retirar esta larvinha do teu corpo, você pode também tomar um banho, você pode usar algum antídoto. Então, tem várias situações diferentes que você pode usar para remover essas cartas da sua mão. Uma coisa bastante importante é quando você vai fazer o scanning dessas cartas. É muito perigoso você fazer o scanning dessas cartas se você já contém uma larva no teu tabuleiro. porque se aparecer infectado ou infectado, você vai ter que comprar outra larva. E nessa situação aqui, onde você já tem uma larva e você compra uma segunda larva, o seu personagem morre imediatamente. Então, é muito importante que você remova essa larva primeiro do teu corpo. Provavelmente, vai ter que fazer essa ação em uma sala de cirurgia para remover essa larva. E depois, sim, você escanear essas cartas, ver se você tem contaminação ou não. Caso você não tenha, você vai descartar essa carta. Caso você tenha, você continua com ela na mão. E você vai ter que dar um jeito de se livrar dessas cartas antes que o jogo termine ou você está morto. Não tem muito o que fazer nessa situação aqui. Então, as cartas de contaminação funcionam dessa forma. Então, agora vamos falar do dano do personagem. Como eu falei para vocês anteriormente, conforme você vai tomando danos leves, você vai abaixando de um em um. No terceiro dano, você vai estar comprando então uma carta de ferimento severo e vai estar colocando aqui próximo do seu personagem. Essa carta, como eu disse anteriormente, também ela vai estar causando uma debilidade no seu personagem. E a partir do momento que você compra a terceira carta de dano severo, de ferimento severo, seu personagem está morto. Certo? Existem formas nas quais você consegue estar estancando esse ferimento. ferimento severo. Então, no momento que você consegue fazer uma ação que no qual você consegue estancar esse ferimento, você vai estar flipando uma dessas cartas e essa carta não vai mais trazer nenhuma debilidade a você. Mas mesmo assim, caso você compre uma terceira carta, então você está morto da mesma forma. Tá? Então, não é só porque você estancou aquele ferimento que seu personagem não morre com três cartas de ferimento. Existem outras formas nas quais você pode curar um ferimento estancado, então você vai estar retirando essa carta, daí sim, ou você pode curar um dano leve que você tenha tomado. Nesse caso, você vai estar subindo o teu marcador de status um para cima, né? No caso, se você estivesse com dois ferimentos, você subiria para um. Então, agora vamos para as fraquezas dos intruders. Como que funciona? Os intruders, como eu falei para vocês no começo da nossa explicação, tem três fraquezas que estão escolhidas aleatoriamente, então é uma quantidade muito grande de fraquezas diferentes que nós temos e para nós descobrirmos essa fraqueza, nós temos que levar ou o corpo de algum personagem, pode ser um personagem nosso que morreu ou aquele personagem que está desde o começo do jogo feito pelo setup dentro da sala de hibernação, podemos levar um ovo ou uma carcaça de algum intruder para o laboratório. Então, levando um desses três itens para o laboratório, nós podemos fazer a pesquisa referente aquele item e encontrar a fraqueza. Vamos supor, então, que eu levei uma carcaça de intruder para o laboratório e fiz essa pesquisa. Então, neste momento, eu tenho essa fraqueza conhecida dos intruders e eu posso me aproveitar dela agora daqui para frente. Lembrando que sempre quando você vai levar algum desses itens para o laboratório, esses itens são considerados pesados, então, você vai ter que alocar eles em uma das suas mãos. Caso você tenha as duas mãos aqui ocupadas, você vai ter que descartar algum item para colocar um desses itens aqui nessa parte de baixo até que você solte esse item. Então, lembrando que carregar um item pesado também é considerado uma ação, você vai ter que descartar uma carta para pegar esse item e colocar aqui embaixo. Então, além de carregar item pesado, você pode realizar trocas, você vai estar descartando uma carta e pode fazer trocas com seu amiguinho ou você pode craftar um item. Existem cartas como essas cartas que eu vou mostrar aqui para vocês agora que elas têm um símbolo aqui no lado esquerdo esses símbolos são esses símbolos aqui que estão sendo mostrados aqui para vocês. Você pode combinar essas duas cartas que estão na sua mão e você pode então fabricar esses itens aqui que são o antídoto se você pode fazer um taser você pode fazer um flametower ou você pode fazer um coquetel molotov então são vários itens diferentes no momento que vocês fabricam esses itens vocês podem ir lá naquele deck azul que são essas cartas azuis aqui e você vai escolher o item que você fabricou e a partir desse momento você tem esse item agora então para as considerações finais primeiro esse cardholder serve para guardar as cartas como se fosse uma mochila do seu personagem e essa informação é secreta de outros personagens é claro que eles vão saber pelas costas das suas cartas quais tipos de cartas você tem mas eles nunca vão saber exatamente qual carta você tem por que as cartas vão dar o exemplo verde existe uma maior quantidade de cartas de cura mas não que existam todas as cartas de cura e também por que você quer esconder dos personagens porque esse jogo tem um caráter semi cooperativo nem sempre você quer ajudar as pessoas tá então é por isso outra situação é como que você procura essas cartas no jogo como você ganha elas fazendo uma ação chamada ação de busca ação de busca você vai olhar então na localidade vai ver que tipo de cor essa localidade então é uma localidade amarela tá vendo o simbolozinho aqui de ferramenta então você vai olhar também aqui a contagem regressiva em qual número que está você vai diminuir uma contagem regressiva e você vai estar comprando dois duas cartas do deck amarelo que no caso é o deck específico dessa cor aqui dessa sala tá compra duas cartas você vai escolher uma colocar na mochila e a outra vai pro descarte então é assim que funciona a pesquisa se eu falei anteriormente eu vou me corrigir agora mas esse contagem regressiva ela só serve pra você fazer buscas nas salas tá pra você fazer a ação da sala você só precisa pagar esse custo e você vai estar realizando a ação da sala você não precisa diminuir a contagem regressiva tá então a partir do momento que eu fiz uma contagem regressiva que estava novamente estar buscando itens nessa sala essa sala foi esgotada tá então ela somente é esgotada fazendo buscas a ação da sala você pode continuar fazendo normalmente não há nenhuma restrição com relação a isso e agora nós vamos falar desse grande jogaço alien vamos falar de nêmesis pessoal mas isso aí nêmesis é o alien na box você não vai encontrar nenhuma experiência alien melhor do que nêmesis the board game isso se deve muito pelo fator temático do jogo você acorda em uma câmara de hibernação você não se lembra de nada tem um corpo caído ao seu lado uma tripulação que também está na mesma situação e a partir daí você vai interagir com ovos carcaça dos intruders você vai interagir com corpos de outros tripulantes vai mexer nas coordenadas da nave vai mexer nos motores vai mexer em salas fazendo acessos remotos você caso tenha um invasor no seu próprio corpo você vai para a sala cirúrgica e vai extrair ele do seu abdômen do seu próprio abdômen então realmente tudo isso remete a uma experiência alien realmente a parte temática dele está impecável um segundo ponto que eu gostaria de destacar é a parte do gameplay tem algumas sacadinhas nesse jogo que eu achei simplesmente genial a primeira delas é com relação às cartas na sua mão então vocês viram que para fazer uma ação você precisa descartar uma carta da sua mão isso eu achei simplesmente fantástico porque todo momento que você faz uma ação você lida com uma situação difícil porque as cartas muitas vezes naquela situação aquela carta não é muito legal mas no próximo turno aquela carta seria perfeita para você realizar aquela ação mas você tem que descartar essa carta porque naquele momento é o que você tem de melhor para fazer então essa situação de você ter que ficar descartando ações da sua mão realmente dá uma situação cria uma situação super super difícil e super tensa então todo momento você está lidando com situações difíceis realmente é um ponto positivo que eu tenho para destacar com relação ao gameplay a segunda coisa que eu tenho para falar com relação ao gameplay é a questão da vida dos aliens aquela vida variável vamos supor que você deu cinco danos no alien você vai puxar a carta ali e nesse momento ele tem sete de vida isso tematicamente mostra que você está lá na pele daquele personagem ali e você naquela tensão você não conseguiu acertar numa parte crítica do alien então realmente ficou muito temático essa questão realmente são coisinhas pequenas que fazem o jogo ter um chum ficar genial outro ponto que eu tenho para falar para vocês super positivo é a beleza do jogo e a qualidade dos seus componentes neste quesito a Waking Helms sempre está top de linha os caras detonam os caras arrasam realmente você vai pegar qualquer jogo da Waking Helms e você sabe que aquele jogo vai vir impecável nos componentes e na beleza do jogo vocês viram ali as cartas do mecânico que as cartas que eu estava mostrando as regras para vocês o que é aquelas ilustrações é realmente incrível e cada um dos personagens tem ilustrações totalmente diferentes então realmente eles arrasam mesmo na arte eles arrasam na produção mesmo do jogo realmente está muito 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 legal o board também com aquelas cores que eles estão escuros remetendo aquela opressão da nave Nemesis que está toda ali quase que destruída pelos invasores então realmente tudo remete a um jogo mais dark mais opressor mais obscuro realmente o jogo é impressionante e a cereja do bolo são as miniaturas o que são os intruders para quem gosta de pintura aquilo ali realmente é o top dos tops hoje de miniaturas estão realmente incríveis super detalhadas a Queen então que é a rainha de todos os intruders simplesmente está um arraso outro ponto que eu tenho para destacar que é positivo e negativo esse é o único mais ou menos que eu tenho do jogo é a questão do feeling do jogo pode ser somente eu que senti isso eu vou falar um pouco da variabilidade do jogo apesar da sala serem sempre colocadas ali no setup de forma variável você ter um objetivo sempre diferente no fim das contas foi uma sensação minha eu senti que o filho do jogo sempre é o mesmo isso pode acontecer de você enjoar um pouco do jogo por ele ser sempre igual mas realmente é uma questão minha então eu vou destacar isso porque pode ter pessoas que assim como eu vai sentir isso então é interessante você testar o jogo você ver realmente o que você acha do jogo você jogar várias vezes também é muito legal para você ter uma ideia do que você vai esperar pode ser que não aconteça isso com vocês mas comigo eu senti um pouquinho que no fim das contas apesar de toda aquela variança o feeling do jogo a sensação de repetição nesse sentido era aconteceu uma coisa interessante que eu não sei se vai vir para o retail é a questão da campanha do jogo a versão de kickstarter vinha então com um livreto bem grosso com quadrinhos então você abria ali você lia as ilustrações eram incríveis incríveis e você ia lendo ali de repente tinha uma introdução em quadrinhos e depois tinha uma fase da campanha e realmente isso se vir para o retail vai dar uma variabilidade muito muito grande e com certeza este ponto negativo que eu tenho para falar para vocês realmente não existe porque você vai gastar bastante o jogo na campanha e depois vai ter ali um modo que você vai jogar ali aberto com os outros personagens criando ali sua história a partir do ponto que você vai jogando mas realmente espero que esse livreto venha para o retail também que será uma implementação muito muito legal mas isso aí galera vamos ver quanto Allen ou Nemesis the Board Game vai receber aqui do Boards and Burgers o melhor critério que você vai encontrar na face das galáxias e a nota do Nemesis the Board Game é 4.5 estrelas cara esse jogo é impressionante para você que é um Ameritrash você veste aquela camisa do Ameritrash e sai mostrando para todo mundo quão Ameritrash você é esse jogo deve ser comprado por você ele é um Ameritrash top top de linha super temático é realmente impressionante o que a Waken Helms fez com esse jogo se você gosta de rolar dados se você gosta de tensão porque esse jogo cara ele joga ali uma tensãozinha ali não é fácil esse jogo não é fácil é sofrimento eu já vou falar para vocês é sofrimento mas é um jogo Alien o jogo Alien tem que ser desse jeito então realmente é merecido 4.5 estrelas esse jogo beira a perfeição para quem gosta de um jogo Ameritrash é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado da nossa explicação do nosso review peço que vocês deixem o seu like se inscrevam no nosso canal Bordzenburg é movido pela comunidade então espero que vocês compartilhem compartilhem o nosso canal espalhem para o maior número de pessoas possíveis porque é só assim nós crescemos e nós alcançamos outras pessoas que também gostam muito desse hobby então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado um grande abraço e fui Música Música A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL